E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda Riverlands aqui no nosso canal SingleplayerBR Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio pra ver se foi isso mesmo que você buscou Dá uma conferida na descrição aí embaixo E se tá aqui com a gente ainda Vambora, ver o vídeo E o galo cantou, vagabundo acordou, vamos dar uma olhadinha no que tem na telinha Hoje é domingo, dia de rainha do molho e a gente vai aprender a fazer omelete Aprendemos então omelete pra amanhã Dia lindo e ensolarado, né? Primeiro de verão E pra hoje, como é que tá a nossa sorte Hoje a gente tem um pouco mais de sorte, legal Dia de ir nas minas então é ver da gente afundar legal lá Mas antes disso, organizar o inventário Vou cuidar aqui da Fazenda e já já volto com vocês E terminei de arrumar o inventário, né? Nem cuidei da Fazenda ainda Porque eu esqueci que hoje era o último dia, né? Na verdade eu não esqueci, mas é que eu não me toquei que eu não ia precisar organizar a Fazenda Eu só ia colher mesmo o fruto dos nossos trabalhos, tá? E aí ó, coisa que vocês tão curiosos... Pelo menos eu ouvi aí de um dos inscritos que... Existe a possibilidade de você arrancar a armadilha de pesca enquanto você tá pegando as coisas, né? Isso existe mesmo Só que... E isso seria um motivo pelo qual não vale a pena o mestre da isca, tá? Na verdade se você se armar com uma espada ou com uma foice Você consegue tirar do chão de boas, tá? É só você clicar com o botão esquerdo que você com certeza não vai tirar Ou vai com calma aí no botão direito que você também consegue fazer, tá ok? Só avisando vocês como você faz Isso daqui eu acho que é a venda de hoje Eu acho que isso daqui é a venda de hoje Tá, vamos fazer então, né? Chegar aqui Fazer tudo isso aqui Fechou Aí a gente tem algumas coisas pra guardar Olha O pastinaca não é obrigatório você guardar Mas eu tô fazendo isso porque pode ser que eu tenha interesse em fazer amizade com a Panta Tá, e pra ela compensa a gente entregar mais a pastinaca do que uma payway ou uma cerveja E além disso a gente vai poder entregar uma de qualidade que vai ser melhor Tá, então é só por isso E aí fechou Bem, o domingo Além de pedir cachimba a gente também tem o muambeiro, né? Então vamos dar uma olhadinha o que ele tem lá pra entregar pra gente E tamo aqui perto do muambeiro, né? Vamos ver Peguei aqui mais uma raiz forte pra vender Não fico triste, tá? Tem uma bomba por 700, mas não vende por 600 E a gente tem É... A gente tem como comprar dele já, tá? Então eu não vou pegar não Cogumelo vermelho por mil Não acho que compense Paiacu a gente já vai poder pescar logo, logo Hum... Enxigan também não compensa Tilapia também a gente vai poder comprar Semente rara, então eu vou pegar aqui E pode ser que o areia seja vantagem, tá? Eu vou pegar na dúvida Qualquer coisa A gente faz ele A gente só perde um pouco do dinheiro no ano todo A gente tem condição de fazer uma forragem hoje Forragem de fio de estação até que é legal Mas eu tô com pressa de pegar ouro nas minas Tá? Esse ouro vai se transformar em irrigador ou aspersor Seja lá o nome que você queira dar pra isso Ah... E... Eu acho que compensa mais agora nessa entrada de estação Porque logo, logo A gente já vai estar construindo isso Tá? Então Vamos dar uma passada primeiro nas minas Porque Eu lembro que a gente deixou algumas coisas por lá Antes disso Tem um resfote aqui Pra vender Então já vamos colocar aqui Pronto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho que isso daqui Dá pra deixar, né? Esqueci que tinha coisa pra guardar Tá bom Deixa eu largar aqui O jogado Esse daqui eu acho que tem lugar O outro não E aí fechou Então agora a gente começa A nossa via sacra A nossa epopeia Eu vou primeiro passar nas minas Por um motivo que é de pegar A semente antiga que tá por lá, né? Semente anciã Vamos ver o que que tem aqui Eu não sei como é que foi traduzido Essa desgraça Cadê? Aqui Semente antiga Tá Então foi isso daqui Vou querer pegar também uma cebolinha Porque a gente vai dar em presente hoje E a gente só consegue queimar cobre, né? Vamos fazer isso Por que não, né? Vamos tacar fogo num cobre Pegar as coisas Guardar elas E reciclar Algum lixo Acho que eu vou fazer então Ah, tem bastante aqui Acho que então eu vou reciclar isso aqui Fechou? Acho que não tem mais nada pra eu fazer O que que é? Uma bomba Eu poderia explodir essa bomba Aqui ainda pra abrir Esse espaço e a gente comprar mais bombas Mas eu não sei se eu vou fazer isso ainda Por isso que eu não fiz Deixa eu ver Lixo Ah, acho que é isso mesmo só Isso tá bom Vamos então, antes de mais nada Dar uma passada lá na cidade Agora já é nove e dez Então já deve estar aberto aqui o museu E aí a gente pode entregar a semente antiga Cadê aqui? Pronto Entregar a semente antiga E aí a gente ganha dois prêmios com isso Dois presentes com isso aqui Aí Então Cova do tesouro, beleza? Opa Que ideia Vamos ver Então a gente conseguiu um espantalho raro A gente conseguiu a receita de semente antiga E uma semente antiga, tá? A gente não vai usar ainda ela Porque Eu já falei A gente pode precisar do solo foliar Então Nossa, uma semente antiga Que bom Vou reclamar não A gente pode precisar então Colocar um Um speed grow Que isso vai ajudar bastante a gente Levando em conta que isso daqui Leva uma situação inteira pra crescer Tá Então Tamo ok com isso Então vamos primeiro pros presentes Vamos ver aqui Se a gente consegue entregar presente pro Sam Que é a pizza dele A gente tem duas, vamos ver Ele ainda tá no quarto Ele demora pra caramba pra sair Provavelmente só vai ser depois do meio dia Mas aqui A gente tem Cadê? 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 Querida Cheguei Toma o Narciso Pra tu Narcisista O luxo do lixo Todos os tipos Creme de pintura Ué Bugou Pra mim Obrigado E uma É tão esquisita As vezes eu me pergunto se a gente é mesmo parente Tá bom E aí então Entregamos o presente dela E esse espantalho raro Por incrível que pareça Vai ser bem útil né Porque a gente vai precisar de mais um agora pra próxima estação que vai entrar 10h30 da manhã tem uma coisa importante pra gente fazer Principalmente num dia 28 de final de estação Qualquer dia 28 de final de estação Qualquer dia 28 funciona também E tem que ser ao meio dia E isso é uma coisa importante Se for o meio dia do sol rachando A gente pode chegar aqui Eu vou esperar aqui uma hora Que eu já não tenho mais o que fazer Então eu já mostro pra vocês o que que é E agora a gente vai chegar ao meio dia e Tchazam Conseguimos pegar então Uma pelúcia Junimo O Junimo Plush Tá aqui É isso que a gente tava procurando Tá ok Voltou então Entregar alguns presentinhos Vamos fazer isso né A gente tem a pizza do Senna Não sei se ele já tá saindo da casa Espero que esteja E a gente tem também uma Cebolinha De cor dourada Pra entregar pro Linus E a gente já tá indo pras minas Já fazer isso Mas primeiro aqui Cadê Lá tá o Sam Tocar no instrumento No quarto Nada de sair Tá então outro dia a gente entrega A gente vai tá muito ocupado hoje Pode ser que a gente já tire Mais fácil outros dias E aí Vamos então Entregar a cebolinha pros Linus Como A gente vai ter que andar pra caramba mesmo Pra achar o Linus Eu acho que eu vou realmente a pé E já volto com vocês E tamo aqui Vamos ver se a gente acha Não Cadê o nosso mendigo Cadê Então olha o poró No meio do caminho Aham Tá aqui Me entregar Que presente maravilhoso Obrigado A gente agora tem Três corações Então Com o Linus Converse comigo criatura Não conversa não Não tem problema Então agora a gente vai poder Aprender Se eu não me engano Com três corações mesmo Durante a noite A gente consegue aprender Tanto a A fazer a wild bait Que é a esca selvagem Quanto a gente também consegue Quanto a gente vai conseguir A gente consegue tanto a wild bait Quanto a Quanto a receita de sushi Então amanhã a gente vai ter dinheiro Bastante dinheiro Muito dinheiro Dinheiro pra nadar nele Ok Então vou deixar aqui Essas coisas Todas Ah isso eu já podia ter reciclado Espero que tenha um lixo aqui Pra reciclar Vamos deixar a semente antiga E a noite a gente leva Não hoje Não agora Mas Mais pra noite Beleza Feito isso Vamos ver se a gente consegue Então chegar Nos níveis de lava Das minas Já já então Eu tô de volta Eu tô de volta Amém. 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 Ahn. A gente tem tudo que precisava. Vamos colocar isso daqui para reciclar. Ah, a gente ainda tem um slot para levar alguma coisa? Acho que.. Acho que isso daqui a gente não tem. Hum, de útil aqui está difícil né? Se for alguma coisa que fale.. Nossa, isso daqui eu vou precisar. Tá, mas esse de qualquer forma os lixos aqui também estão acumulando. Então vamos levar. Vamos para um ponto de ônibus. vou fazer as vendas ainda do final do dia e fechar a conta matinho enchendo de novo de uma égua alho poró é um bom presente para o jorge, o jorge vai dar receita pra gente de velocidade, de buff de velocidade, que vai pimenta em guia então não, vou entregar então o alho poró aqui não quarto sovô não tem porque ficar lágrima congelada também ametista, aguarinha, diamante, sanfinado acho que eu tenho bastante mas eu vou manter um pouco né vamos segurar um pouquinho então acho que o resto é nosso fechou vou colocar essa tranqueira imensa dentro da casa agora a gente tem um bonecão dos júnimos aqui e acho que fechou eu vou dormir então finalizar aqui o verão aliás é a primavera e entrar no verão eu vou por hoje sem senhor então aqui foi o final de uma estação que passamos juntos esse daqui foram os valores finais 2113 todos separados aqui pra vocês tá listinha como sempre fiquem à vontade pra contabilizar e me mandar alguma coisa aí falando se tiver errada as contas da galera nossa cortes não dá nada em tudo bem pelo menos é dinheiro então vamos pro primeiro dia do verão do primeiro ano vamos aí começar a estação da lucratividade e o galo cantor vagabundo acordou vamos dar uma olhadinha o que tem aqui na telinha aqui a gente vai ter de previsão do tempo que amanhã vai ser um dia lindo e solarado que hoje isso é raro os espíritos estão absolutamente neutros hoje nossa que tradução escrota que ficou mas tudo bem então hoje a gente está com uma sorte neutra e aí tem vivendo na terra que a gente não precisa ver não beleza eu preciso organizar um inventário mas antes de mais nada a gente tem aqui olha vara como você vai estou me vendo algumas das minhas receitas favoritas de peixe linus a gente aprendeu a fazer sashimi muito bom então com a receita de sashimi a gente vai poder coletar tudo isso daqui que está sempre pra cá esse movimento da espada é um bug que acontece quando você equipado com a espada vai coletando as coisas aqui tá eventualmente ele dá um golpe de espada sozinho enfim a gente também tem resina de carvalho e aí deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ser a nossa lucratividade aqui acho que eu vou ter que pelo menos liberar um espaço né vou colocar aqui as asas morcego isso daqui não está aqui está aqui então beleza com esses lotes aqui já é o suficiente aqui é só pra vocês verem os peixes que eu estava acumulando tá a lesma inclui porque ela é de 60 de ouro tá e a gente a gente perde 15 quando vende só a lesma mas agora a gente não vai precisar perder então tem problema ó tô com tudo aqui não tô com nada no inventário tá eu não tenho peixe no meu inventário mas eu posso ainda com os peixes na geladeira fazer o sashimi então só pra vocês verem quanto vai sair olha só olha a delícia olha o dinheiro olha quanta grana 108 tá cada um deles vale 75 eu pretendo vender direto pro pierre tá ok aí a gente vai conseguir girar um dinheiro maior hoje vamos ver no que vai dar então já volto então com vocês vou terminar de organizar as coisas aqui rapidão então então aí de volta com vocês vamos arrancar as coisas do chão né adeus aí as plantações velhas e olá as plantações de verdade aí que são as plantações novas vamos fazer um limpa antes de mais nada na área porque futuramente talvez acho que hoje eu já devo colocar alguma ferramenta aí pra arrumar provavelmente vai ser a picareta porque né picareta anda sendo uma coisa boa aí pra gente a gente vai ter que precisar agora ir nas áreas em que a gente vai pegar ouro e a gente só vai pegar ouro a partir do momento que a gente conseguir né a partir do momento que a gente conseguir pegar a plantação porque a gente precisa ganhar um nível mais de cultivo a gente ainda não tem o nível 6 e com o nível 6 alcançado aí a gente vai poder fazer os irrigadores antes disso não enquanto isso a gente vai estar gastando a nossa energia pra pra fazer aí arregaça arregada nas na nossa plantação ok então só deixar essas coisinhas aqui que a coisa que eu acabei de pegar e aí vamos pegar mais cinco barras de ferro e repare que a gente está fazendo upgrade da picareta antes mesmo até do machado tá bom isso porque o machado não é tão importante assim no começo levando em conta que eles não é nem no começo nessa fazenda porque é uma uma fazenda em que o ouro vai jorrar tá então a gente vai vir aqui na cidade a gente tem aqui meia hora né pra abrir então não vamos para as minas e aqui a gente vai pegar vamos colocar mais coisa para queimar isso é bom e a gente vai pôr lixo para reciclar tem coisa aqui né a gente aproveita e deixa o lixo aqui para abrir espaço no inventário mas enfim eu vou esperar aqui falta dez minutinhos só dois minutinhos não mata ninguém mas agora que a gente tem então a sua chimia a gente não precisa mais puxar tanto o saco do Minus e aí a gente vai poder então vender essas coisas logo logo ah vamos lá e aí eu esqueci eu estou confuso eu precisava dos geodos vamos então abrir os geodos hoje aproveitar aí que que a gente vai ter o nosso ferreiro vamos vir aqui abriu conseguimos então o nosso regador de aço a gente vai conseguir começar a nossa plantação e vamos falar aí que a gente não vai mesmo antes de mais nada para o saco de rodo mas a gente não vai mais para as minas pelo menos nos próximos dois dias então vamos abrir tudo aqui isso vai ser coisa que dá dinheiro também para a gente e aí fechou agora então a gente vai mexer na lojinha antes da loja a gente tem que ver né então isso daqui para vender ok nada aqui do que a gente tinha a gente ia ficar tá então vamos aqui vamos fazer as vendas são essas três e aí fechou então a gente está com oito mil seiscentos e cinquenta e quatro a gente vai então melhorar uma ferramenta a gente vai melhorar então a picareta para uma picareta de aço até seria legal a gente pegar e colocar todo o dinheiro no solo né a gente pegar e comprar tudo até seria mas eu acho que a gente ainda vai ter dinheiro levando em conta que a gente ainda vai vender tudo isso daqui de sashimi então vamos pegar aqui a picareta então fechou temos então as ferramentas que a gente precisa não tem nada para entregar para o ganter então vamos então vamos lá pro pierre agora a gente vai fazer as vendas direto para ele e vai comprar muita mas muita semente então vamos ver o que dá olha tem missão vamos ver aqui 5 sardinhas eu vou aceitar mas é provável que a gente nem vai pegar a sardinha vamos ver vamos então fazer a venda das coisas que a gente precisa primeiro vou vender a vida de cheiro porque vai ficar só acumulado no inventário uva e sashimi então agora a gente está com 11 mil quase 12 mil de dinheiro aqui né e aí a gente vai fazer o que vamos precisar a semente de melão não é uma coisa muito útil para a gente a gente não está tentando ficar com a pene então ela é praticamente boa para isso mesmo para fazer as vinho ou coisa assim pra gente não vai compensar não mirtilo vai tomate tem algumas receitas que são interessantes a gente pegar eu acho que eu vou pegar uns 4 pés de tomate uns 6 de pimenta uma miçanga pelo menos uma pra gente fazer mel tá umas 3 mudas de lúpulo que é o que a gente vai precisar para fazer itens de recuperação tá porque o lúpulo ele é um bom item de regeneração milho não é muito rentável e ele é muito caro em comparação e como a gente não vai fazer centro comunitário não tem o que fazer ele a gente tipo se for o caso a gente ia fazer nossa batata tem para vender esquisito mas enfim se a gente fosse fazer talvez a gente pudesse dar aquele esquema de usar o seed maker para ganhar mais dinheiro porque a semente do milho vale mais do que o próprio milho então não compensa muito não em compensação da semente de mirtilo aqui ó o mirtilo está valendo então 80 vamos comprar bastante vamos fechar pelo menos uns 150 se tiver aí ó pronto 140 sementes fechou isso daqui vai ser a nossa plantação tá ok faltou então a gente entregar alguns presentes né é um presente que a gente tem para entregar do venho o jorge vamos ver se ele está por aqui normalmente não sai da frente da televisão né então a gente tem esse daqui para entregar para ele meu favorito obrigado e a gente ainda está com o coração beleza e agora então vou ver deixar o usa pode estar fora da casa e a rede e aí a gente começa a vir a reina está no quarto então dá para entregar aqui acho que ela vai sair agora para mim obrigado tá bom será que tem como a gente conversar com ela pelo menos acho que tem que esperar ela sair não deveria ler mais livros em vez de revistas vamos aprender né eu só olho as figuras e não tá que triste o pulmão não sabe qual é o problema dela mais óculos quebrado tá isso nada de deixar a gente entrar ai vai sair vai sair saia 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 a garota nós toma sim meu favorito tem um pouco menos de pólen no verão meu nariz agradece tá bom então a gente ainda não conseguiu o terceiro coração com ele mas não tem problema com isso então a gente entregou todos os presentes do dia se fosse o caso a gente entregava também um presente para o linus é a gente não tem muito muito dinheiro mas a pescaria ela é especialmente rentável agora então talvez 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 é porque a gente também gastou tudo né que a gente tem de dinheiro então eu acho que eu vou vir aqui na praia ó vou levar rápido vem aqui meu bracelete sumiu eu sei que estava com ele quando eu cheguei aqui mas agora ele sumiu eu não consigo encontrar em lugar nenhum eu nunca vou achar outro igual não achou eu compro outro para você sinto muito eu não sinto muito ó talvez ele apareça em outra costa eu não posso nem pensar nele no fundo do oceano sinto muito bisavó perdi o seu precioso bracelete por favor me perdoe será que ele está por perto? e aí o esquema aqui nessa é é cutscene especial a gente pode dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma é vai ter uma minhoquinha só aqui não tem nenhum tipo de forragem então na praia beleza vamos pegar então aqui o bracelete e entregar de volta para a reina e isso daqui a gente nem gasta tempo ó você pode ver a gente consegue só ir caminhando por aí e nada de forragem suave esse é? você encontrou muito obrigada Maliavara você salvou minha vida eu não vou esquecer o que você fez por mim tá bom aí vamos falar um pouquinho mais da Hayley né que falaram para mim que a questão dela ser mais carinhosa conforme vai passando o tempo isso e aquilo tá bom o que eu senti? eu não senti mudança não ela simplesmente se interessou por você porque você começou a pegar ela então ela deixou de te ignorar para te dar atenção mas ela não deixou de ser egoísta também porque ela está com interesse em você ela para você você é importante para ela então tá beleza é interessante então que ela te trate bem de qualquer maneira eu não acho que ela tenha mudado nada não para mim ela continua sendo o mesmo monstro de sempre então mudando de assunto vamos pescar e esse daqui vai ser o nosso último peixe tá peguei bastante até e vocês vão reparar que agora no verão a gente vai ter uma pescaria um pouco mais lucrativa tá o dinheiro que a gente vai conseguir de pesca é bem maior do que na primavera aqui então foram dois atum sete salmonetes uma tilápia dois baiacu foram essas aqui essas nossas pescas nada muito monstruoso tá vendo? nada de muito valor e repare que também isso daqui é porque a gente está pescando de dia de noite o valor cai um pouquinho e a dificuldade aumenta então vamos vender aqui conseguimos próximo de dois mil tá bom? eu vou comprar aqui uma boia armadilha né que é o trap bobber e eu também vou comprar algumas iscas pelo menos umas cinquenta tá bom? isso daqui então a gente vai rearmar nossa nossa varinha e aí quando a gente vier aqui pescar a gente não precisa esperar né tá tudo ok para a gente poder pescar são três e quarenta da tarde a gente não tem mais o que fazer da vida a gente poderia ir para as minas o que é uma besteira imensa porque afinal agora a gente pode também fazer as plantações hoje é o primeiro dia da estação como tal a gente vai para lá vamos colocar as coisas no chão temos bastante coisa para colocar no chão tá tudo aqui ó inclusive uma semente antiga e esse daí a gente vai usar então o speed grow que foi traduzido como solo foliar tá bom? então vamos lá e já já então eu volto com vocês com o serviço todinho pronto e aí terminamos pelo dia de hoje né tá aqui como vocês podem ver faltou só vender uma geleia de morango aqui vou fazer isso na frente de vocês e aí assim terminamos o dia ahm faltaram algumas sementes ainda para serem plantadas que a gente vai fazer isso amanhã devendo em conta que a gente não tem mais tempo não é nem pela exaustão qualquer coisa desmaiar não é tão problema assim quanto perder uma leva então vamos dormir por hoje? sim senhor terminamos então o primeiro dia de verão do primeiro ano e aqui tá os valores de cultivo que a gente fez só vendemos os animais de morango agora no final e aí acabou bora então para o segundo dia do verão do primeiro ano é bandaiada por esse vídeo é só não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui muito obrigado pela companhia pela audiência e falou tchau tchau